É o WG Splat Funk, tá bom? Me perguntaram qual que era meu sonho Eu nem sabia, então nem respondi Era pequeno demais pra saber Então Deus respondeu pra mim Calma meu filho, eu já tenho planos Passa por isso, faz parte do jogo Na madrugada nem sentia sono Com aquele cheiro na beira do esgoto Dificuldade, nós passou mas não deixou a bala Nossa mente fiz amizade com ela Felicidade, é ver o sorriso das crianças E a paz de encanto, encanto nas favelas Nós é o gueto, pobre louco, maloqueiro Fui servente de pedreiro, cansei de bater prego Minha mãe queria que eu fosse um engenheiro Mas eu falei pra ela que eu vou ser dono de um prédio Então basta sonhar gigante Olha nós dos alto-falante Antes fui rocha, hoje diamante No outdoor estampado o meu nome No outdoor estampado o meu nome Me perguntaram qual que era meu sonho Eu nem sabia então nem respondi Era pequeno demais pra saber Então Deus respondeu pra mim Calma meu filho, eu já tenho planos Passa por isso, faz parte do jogo Na madrugada nem sentia sono Com aquele cheiro na beira do esgoto Dificuldade, nós passou mas não deixou a bala Nossa mente fiz amizade com ela Felicidade, é ver o sorriso das crianças E a paz de encanto, encanto nas favelas Nós é o gueto, pobre louco, maloqueiro Fui servente de pedreiro, cansei de bater prego Minha mãe queria que eu fosse um engenheiro Mas eu falei pra ela que eu vou ser dono de um prédio Então basta sonhar gigante Olha nós dos alto-falante Antes fui rocha, hoje diamante No outdoor estampado o meu nome É o WG, Splatfuck, tá bom? É o GM, um beat, emplacando mais um Apontei pro céu, na esperança do dia chegar Escrevi no papel, que a minha estrela um dia vai brilhar Vi minha mãe chorar, por não ter uma condição melhor Meu pai se esforçar, com a determinação e suor Vou ser campeão, mostrar pro mundão quem que sou eu Sou motivação e a superação pra quem sofreu Quero um torpedão, com a sanchação de saber que é meu Tô nessa missão e aqueles que duvidam correr Vários sorriu no meu fracasso, poucos colou pra dar um abraço E esses eu nunca deixei de lembrar, não deixei de lembrar E quando eu me perdi no lago, eu vi vários pular no barco E mesmo assim não deixei de lembrar É só ter fé no chão, só ter fé e andar com Deus Um brinde aos merecedor, dos menores, a leve é seu Apontei pro céu, na esperança do dia chegar Escrevi no papel, que a minha estrela um dia vai brilhar Vi minha mãe chorar, por não ter uma condição melhor Meu pai se esforçar, com a determinação e suor Vou ser campeão, mostrar pro mundão quem que sou eu Sou motivação e a superação pra quem sofreu Quero um torpedão, com a sanchação de saber que é meu Tô nessa missão e aqueles que duvidam correr Vários sorriu no meu fracasso, poucos colou pra dar um abraço E esses eu nunca deixei de lembrar, não deixei de lembrar E quando eu me perdi no lago, eu vi vários pular no barco E mesmo assim não deixei de lembrar É só ter fé no chão, só ter fé e andar com Deus E a vez dele chegou, pode ir pra o próximo é É só ter fé no chão, só ter fé e andar com Deus Um brinde aos merecedor, dos menores, a leve é seu É só ter fé no chão, só ter fé e andar com Deus E a vez dele chegou, pode ir pra o próximo é É só ter fé no chão, só ter fé e andar com Deus Um brinde aos merecedor, dos menores, a leve é seu Um brinde aos merecedor, dos menores, a leve é seu É o GM, no beat, emplacado, mais um Meado de 2012 eu tive um sonho muito louco Cantar um funk, fazer história na favela Eu fui pro mundo, dei um beijo na coroa Cantei em palcos que não tinha nem plateia Mas assim mesmo, a vida te ensina Lapidando o seu talento É só uma fase, faz parte do crescimento Pra quem tá no corre, a vitória vem com o tempo Trabalhando duro, lá de cima Deus tá vendo Quem duvidou hoje vai querer ver O sabelado tira no lazer Faz um favor, joga o flash em mim Eu vou de Felipe Plano, hoje Palmeiras Acostumado com flash Me sinto muito black Fogando pique o chefe Roupa de grife com Juliette Olha a passada dos moleque O bai congeme e te esquece Quem não conhece tá sem internet Respeita o momento dos moleque Que acompanha o set O que era difícil de ter Hoje eu ganhei numa noite Mostrei que a favela pode tá no topo Nós não tinha nada, nós veio do pouco Do pouco Era quase impossível de ter Mas nós trampou de noite Deus me abençoou e mudou Mas assim eu vou o tempo Nós vamos com as minhas ideias O bem- Nunca é contingente de ter